Quer dizer que pra quem achava que Jaqueline e Mariano era só um caso lá da fazenda, o romance parece que continua. Parece mesmo, gente, que os dois estão apaixonados pelo menos, é o que parece. O namoro segue firme e forte fora do reality e o casal não esconde a paixão não. A Jaqueline, isso aqui aconteceu, meninos? Ela ganhou uma música do Mariano, super romântica. O nome da música é 1 milhão e meio. Aí ela ficou tão empolgada, gente, que até agora, desde ontem, ela não para de postar vídeos falando sobre essa música. Olha só. Felicidade! O Mariano acabou de subir o vídeo da nossa música, 1 milhão e meio. Vou colocar no próximo stories. Arrasta pra cima, se inscreva no canal e me fala o que vocês acharam. Tá muito lindo, 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 lindo. E aí, ó. Podia ser numa paladinha ou numa social por aí. Mas Deus organizou tudo certinho pra eu achar minha prenda. Que aceita esse meu jeito caipira. Tive que ir pra tarde a fazenda. Legal. Legal, né? Que bacana, hein? Vocês acharam? Bacana. Eu gostei. Preciso ter uma ideia, gente. Essa música foi parar nos assuntos mais falados do Brasil e do Twitter. E essa letra, que conta um pouquinho a história deles, foi composta pelo Rick Monteiro. Ah, não foi ele que compôs? Não, ele fez a... ele deu a música de presente. Não, peraí. Pera, pera um pouquinho. Deixa eu ver. Ah, peraí, deixa eu entender essa história. Olha lá. Olha o Rick Monteiro. Eu te dou um presente. Ele deu o presente, ele deu a música que foi composta pelo Rick Monteiro. Aí você pega o presente que eu te dei e dá pra ele? É que ele pediu pro Rick Monteiro. É isso que aconteceu? É. Você sabe que o... Tô entendendo? Ele cantou com uma sinceridade, falando da história dos dois, que eu tinha certeza que era do Mariano. É. Mas o que o Rick Monteiro tem a ver com isso? Fez a música pra... Eu acho que o Mariano pediu pra ele compor uma música. Não, pra presentear a Jaque. Eu vi que a música tava muito bonita, a música tava certinha, os acordes, tava bem ensaiado. Até a Jaque falou que não é uma música comercial, mas eu aposto que essa música vai estourar. Eu acho que eu também não senti uma música comercial, porque ela não tem um refrão, assim, que pegue tanto, mas ao mesmo tempo ela é uma música de amor. Não, já tá com mais de 200 mil ouvidos. E o vozeirão do Mariano canta bem, né, Jássio? Se bem que eu prefiro o Camaro Amarelo com essa música, mas tá legal, né? A gente se encontrou na fazenda... É, mas tá legal. A gente se encontrou na fazenda... Aê! Vamos, né? Obrigado, gente. Lá em cima todo mundo elogiando. Vai, vai, vai. Falando, Emanuel, você tem que gravar um chefe. Eu tenho um desafio pros dois aqui. Eu quero ver os dois dançando Camaro Amarelo agora aqui na frente. Já som e Ema pra ver quem dança melhor. No campo eu não tenho nem manutenção de câmera pra isso. Os dois. Vai, vai, não tem nada. Aqui, ó. Vai, vai, vai. Assim, ó. Só faz assim. Desafio pros meus amigos. Vem ficar longe. Aí, ó. Arrasaram! Vem cá, aqui eu te espero. Assim, ó, Jássio. Que horrível. Que horrível. Adorei! Gostei.